Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma maquiagem diferente, vai ser uma maquiagem meio nada assim Eu não sei vocês, mas eu não consigo ir com nada pra academia Então eu passo o básico do básico do básico assim, só pra ficar com aquela cara de saúde Então eu já apliquei meu protetor solar E a primeira coisa que eu aplico é um corretivo Esse aqui da Bobbi Brown, que é o que eu uso todos os dias Porque eu tenho muita olheira E o legal é que você usa um corretivo que não vai derreter Então tem que ser um corretivo mais concentrado Ou até mesmo um corretivo em pó Se ele for muito líquido, conforme você começa a suar, a transpirar O corretivo pode derreter E aí não vai ser muito legal Então eu aplico bem de leve mesmo, não faço uma cobertura muito forte Pra não ficar também muito artificial Nossa, se o pessoal da academia for ver esse vídeo vai dar risada de mim depois Bem de leve mesmo, não cobriu toda a olheira, mas deu uma amenizada Eu aplico o meu protetor solar Que é um pó transparente Eu vou aplicar ele com o kabuki em todo o rosto Bem fininho O pó mesmo é só pra dar uma sugada na oleosidade, dar uma segurada E quando eu começar a transpirar tudo É bom que como ele não tem cor, não vai ficar alguma coisa muito manchada Eu gosto de passar um pouco de rímel E o rímel tem que ser a prova d'água Deixa eu pegar ele O rímel tem que ser a prova d'água Porque o suor, né, pode ser que derreta Eu vou passar o The Fine Lash O verdinho Então, eu nem passo o Curvex Eu passo bem pouquinho dos cílios Só pra dar uma definida nele Porque meus cílios é muito pequenininho Então, aí eu já fico com um olhar mais aberto, sabe? E como ele é a prova d'água, eu posso ficar super tranquila Que eu sei que eu não vou ficar borrada É, se você é professor de academia Então, você pode usar um pouco mais de coisa Aí, depende de como é o seu ambiente de trabalho Pelo menos é onde eu malho Tem professora que vai super maquiada Eu não vou de menor cabelo Um loja que eu adoro ir pra academia Gente, ele nem tem mais a frente Mas ele é o da Bojois Eu não lembro a cor dele Ah, é o Ciene, da Bojois Ele é um marronzinho E ele não tem brilho Ele é completamente opaco Ele deixa o óleo super saudável Então, eu passo um pouquinho Só pra dar uma coradinha E esse blush dura muito, 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 muito Às vezes eu saio da academia e ainda tô de blush Pra vocês terem ideia E nos lábios Às vezes eu passo um balme ou um gloss Hoje eu vou passar esse gloss Que ele é transparente Ele tem uns brilhinhos que quase não dá pra ver Então É isso Super rápido, super prático Muito facinho de fazer Só pra ficar com aquela cara de acordada mesmo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau